Fala aí pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo de ARK no canal. Hoje eu estou aqui no nosso servidor The Island para mostrar para vocês um pouco mais da nossa genética dos Rex. A gente tem então, com o passar do tempo aí, procurando melhorar a genética e eu quero mostrar para vocês aqui como ela já está hoje. Dá uma olhadinha, os nossos dinos aqui, eu já dei um imprinte nele, já está com 22, mas ele está nascendo com 11,880 e o dano de combate está nascendo com 402. Essa é a nossa estatística hoje, esse é o nosso status que os nossos bichinhos estão nascendo. Como o meu maior problema, na verdade, é esse aqui, está vendo aqui? Muita, 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 muita mutação. Então, eu não tenho conseguido melhorar esse status dele. O que eu tenho feito? Então, eu fui lá no The Center ontem e peguei dois Rex. Dois Rex diferentes, sem nada de mutação. Também, esse aqui, que era nível 130, por causa da cor branca. Ele é bosta, né? Ele é bem ruimzinho de status. Mas agora, eu estou trabalhando a genética para mim conseguir zerar a mutação deles. Já choquei cinco. O único que eu aproveitei por enquanto foi esse aqui, ó. Aqui, pode olhar aqui na linha patrilineal dele, ou seja, do pai, está com zero de mutação. Agora, na linha patrilineal dele, está com muita mutação. Meu desafio agora é conseguir juntar zero barra zero dos dois lados. Aqui eu tenho um macho. Então, agora, eu estou chocando. Eu preciso que eles nasçam com os status dos meus Rex, ou seja, com 11.8 de vida e 402 de mili. E que seja fêmea e que esteja zerado, então. Aqui já tem alguns que estão incubando. Eu estou fazendo por partes, né? E eu tenho uns aqui que estão prontos para nascer. Então, eu vou jogá-los aqui e ver como eles nascem. 1.4%. Esse aqui eu acho que está quase, quase. 1.5 não. Tem um aqui que está 0%. O que vai ser só jogar ele e ele vai nascer. Não é nenhum desses três. É um desses dois que eu tenho aqui. E, como sempre, é o último, né? Aí, ó. Não, está 0.6 ainda. Beleza. Então, esses cinco aqui eu vou deixar eles nascer. E, lembrando que eu só vou manter, se for com os meus status, 11.8K de vida, ou, ó lá, já nasceu um nível 212 e 402 de mili. Acabei pegando o ouro em vez de pegar o Rex. Vamos ver como que esse aqui nasceu. Nasceu outro aqui, ó. Na cor que eu quero. Pegamos. Aqui também já tem outro. Vamos pegar todos eles primeiro. Então, os ovos. E daí, depois a gente vem. Vamos olhar esse aqui primeiro, então. 2, 3, 7. Nasceu com 11.8 e 2, 9, 6. Então, esse aqui, embora ele seja uma fêmea, não serve para mim. Já vamos rejeitar ele. Deixa ele ser feliz em outro lugar. E esse 2, 7, 4. Possivelmente, esse aqui está com os nossos status pelo level. Vamos ver. 11.8402. Beleza. Só falta ser fêmea, não. Macho. Mas vou manter por causa dos status e da cor. Então, esse aqui, eu já vou dar uma carninha para ele. Desabilitar o Under. O movimento ali, porque ele fica me seguindo, mas fica parado depois que eu mandar ele parar de seguir. Esse aqui nasceu no nível 212, então, provavelmente, deve ser bem ruim de status. 5.9402. Ele está cuidando bom. Mas, tchau, Patinho. Beleza. Esse aqui, eu já vou trazer para cá, junto desse outro. Então, pena que não foi uma fêmea, né? Eu preciso de uma fêmea para poder cruzar com esse aqui e gerar crias, Tanto da linha do pai, quanto da linhagem da mãe, com 0 barra 0 de mutação. Eu fazendo isso, eu consigo, daí, vou tentando, vou tentando até surgir um casal. E, a partir dali, eu começo a criar, cruzar de novo em busca de mutação. A mutação, para que que serve? Para eu tentar aumentar os status dele, tanto de mili quanto de dano. 11.8 e 402 eu já tenho. Eu sei que tem pessoas no servidor aí que já tem perto de... Tem mais dois para nascer aqui, então. Perto de 430 de dano e 12, alguma coisa, 12 mil e pouco de vida. Vamos ver como é que vai nascer esse. Só um verdinho. 2.56 e 2.55. Possivelmente, também não serão mantidos. Vamos ver. 11.880, 402, fêmea. E esse aqui é o que eu precisava. Beleza. Vamos ver a linha ancestral dele. Vai estar igual o outro, né? Zero. E aqui bem mutado, mas depois eu cruzo esse aqui com o outro lá. O outro macho vai... Será tanto a linha matrilineal quanto a linha patrilineal. Vamos ver esse aqui, então. Acho que deu um leg. Acabei pegando um ovo. 11.880, 296. Esse aqui tem um level um pouco mais alto. Mas, porém, um mili está baixo. Então, esse aqui a gente rejeita. Beleza. Vamos habilitar o under e esse. Chega. Desativar o movimento livre. Vamos fazer a democidinha e ficar pertinho desse aqui. Beleza, então, pessoal. A princípio, eu vou criar esses dois. Aqui é um macho e uma fêmea. E já tem aquele outro macho ali também. E eu vou fazer um corte aqui, enquanto esses outros ovinhos, deixa eu ver, enquanto esses outros ovinhos que eu tenho aqui, chocam. E eu também tenho mais ovinhos aqui, mais cinco. Então, cinco eu tenho mais dez ainda para chocar. Vou fazer um corte aqui, enquanto esses ovos fazem a incubação. Vou só pegar eles aqui. Como vocês podem ver, ó, as mães são todas elas bem incubadas, ó. Level alto, 330, 320, 328. E o pai, aquele nível baixo, o branquinho, ó. Então, eu vou jogar os ovinhos aqui para incubar. Beleza. Vamos para o lado de cá. Beleza. Vai demorar um pouquinho, então, pessoal. Eu vou deixar eles incubando aqui. Fazer um corte no vídeo para vocês. Vai ser rápido, então, daqui a pouco eu volto. Até mais. Fazer uma intervenção rapidinha aqui, só para vocês verem, ó. O que acontece com os que são rejeitados. Faleceu. Pobrezinho. Pobrezinho está com a zainha aberta. Mas também faleceu. Outro aqui na porta. Faleceu. É isso aí, então. Só uma pausinha aqui para vocês verem o que acontece com esses dinossauros que são rejeitados. Ok, pessoal. De volta aqui, então. Até cheguei a recolher os ovinhos aqui, porque entrou uma ligação para mim. E eu tive que atender, então. Recolher eles para não nascer enquanto eu estava na ligação. Deixa eu jogar eles de volta aqui, então. Já estão quase, quase nascendo. Que beleza. São cinco, então, que vão nascer agora. E tem mais cinco aqui que ainda estão para ser incubados. Então, eu vou esperar nascer esses cinco, pegar eles, ver quais eu vou chocar. E daí, depois eu volto de novo para os outros cinco. Lembrando que, ó, nasceu um. Estou chocando esses dois ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Bom, pessoal. Fiz uma pausa aqui, então. O que eu vou manter aqui é esse aqui, ó. Nível 274. 11.8402. Esse 274 também, que provavelmente é gêmeo daqui. 11.8402 também, macho. Aqui, 277. Nunca tinha nascido Rex para mim desse nível. 11.880402. Também, macho. Pena que está nascendo só macho, olha só. Os quatro que eu vou manter, tudo macho. Os que eu não vou manter, porque eles estão rodando por aí. E nível 237, ó. 237 nasceram na cor. Legal. Só que nível baixo e com nível baixo. Puxa o pão desse último aqui para ver. Nasceu sete, então. De cinco ovos nasceu sete Rex. Vamos ver como vai nascer esse aqui. Aliás, de quatro ovos nasceu um sete. O quinto ovo é esse aqui. 274. Tomar que seja fêmea, macho. 11.8402. Bom, só nasceu então Rex macho. Mas eu vou manter esse aqui por causa do nível. Desativar o movimento livre, vem pra cá. Juntar esses aqui. Se bem que eu não precisava manter esses machos, né? Eu não precisava manter eles, porque eu vou precisar aí de fêmea, pra fazer ali, zerar os pontos de mutação da minha matrilineal. Então, eu tendo um macho, já tá bom. Eu acho que eu vou manter, se bem que esses aqui são dois sete sete, três level a mais. Ah, deixa assim. Qualquer coisa, a gente vai lá nos boss e mata eles. Bom, galera, eu vou esperar então chocar esses outros ovos aqui, ó. 25%, 25%, 25%. 25%, beleza. Vou esperar chocar esses aqui e já volto. Pessoal, eu voltei aqui pelo seguinte, ó. Já que é um vídeo de genética, eu vou mostrar pra vocês quais critérios eu adotei agora, ó. Esse aqui eu acabei rejeitando, porque é igual aos que eu já tenho. Ele é macho e é nível 274. Daí eu acabei rejeitando ele. Esse aqui também é macho. A coloração é igual ao que eu tenho e ele é nível baixo. Embora os status sejam bons, o nível dele é 246. Esse aqui já tá morrendo, ó. De fome. Esse é um daqueles 237 que eu nem cheguei a dar claim. Dei claim e logo rejeitei. E vou manter esses... Esse aqui, por causa do nível 277. E esses ali, por causa da cor. Se bem que eu vou manter só um desses. Porque eles são branquinhos, né? Beleza. Então, vou rejeitar esse aqui também. Não vale a pena eu cuidar, né? De tantos rex. Eu já tenho rex demais. Vou mostrar pra vocês aqui até. Eu tô com... Vocês não estão ligados. Tô com muito, muito, muito rex. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui são só fêmeas, ó. Tudo nascendo no nível 274. E... Com aqueles status, né? 11.8 de mili. Mili da meide. Aliás, 11.8 de vida. E 402 de mili da meide. Ali é fêmea. Aqui é fêmea. E aqui é os meus machos, ó. Tá? E fora isso... Aqui, esses rex aqui, ó. Que tão tudo aqui, então... Eles são esses status que eu te falei. Que eu falei pra vocês. 11.8 de vida. Eles nascem, né? E... 402 de mili da meide. Fora isso... Deixa eu comer uma florzinha aqui. Então, eu saio pra fora. Fora isso... Eu ainda tenho aqui, ó. Aqui fora tem alguns rex. Que são de descarte. Tem uns 7, 8, 9, sei lá quantos. São de descarte. Então, eles estão aí esperando uma oportunidade de nós ir pra um boss. Pra matar eles. Logo, logo, eu trago isso aí pra vocês. Tá? Sem contar... Que eu ainda tenho... Este rex aqui. Que é... Um que eu tamei junto com aquele branquinho macho. Pra... No The Center, pra nós ir zerando as mutações. E aquele ali... Que futuramente, num vídeo de genética... Essa fêmea aqui, eu quero usar ele pra... Botar essa genética de cor nos nossos rex. Deixa eu correr aqui e dar carne pra eles. Não, pra você não. Pra esses dois, né? Enquanto isso, os ovinhos estão chocando lá. Pra esses dois que eu vou manter. Carne. E esses outros dois que já estão... Maturando. Daqui a pouco eles já viram juvenis. É muito trabalho, assim, pra quem joga solo. E cuidar de... De muito filhote, né? Então, por isso que eu faço a seleção. Vamos ver quanto é que tá aqui. Beleza? 15%. 15%. Vou continuar aqui aguardando quando elas estiverem pra nascer. Então, eu volto. Até daqui a pouco, pessoal. Vocês acabaram de presenciar a morte de um bebezinho. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Ali tem mais outro. E esse aqui também. Agora eles são couro, carne crua e carne crua nobre. Pois, Lipper. Você é... Do mal, hein? Só não, galera. Que nem eu disse pra vocês. Não adianta a gente manter bicho ruim. Quantidade por quantidade. A gente mantém só o que realmente precisa. Beleza? Acho que deve ter mais algum espalhado por aí. Ah, tá. Não tinha saído lá fora, né? Falta 2%. Ali tá quase terminando. Vamos ver. Tá aqui. Aí, de boca aberta. Beleza. Vamos, então, ali ver. Eu tô com carne no inventário. Pronto. Olha. Vamos ver aqui, então. Vamos ver aqui, então. Já tá nascendo, então. Minhas próximas tarefas, então. Eu tava meio desanimado. Até por isso que eu não tava trazendo muito vídeo pra vocês no canal. Mas agora... Eu... Peguei como tarefa isso aí de procurar mutações, né? E... Próximos vídeos de genética, então. Minha tarefa vai ser... Embora esse aqui seja um status dele mais ruim. Mas eu tenho como tarefa ainda fazer com que a gente coloque essa cor nos nossos estados. E também procurar mutação nesses novos dinos, nesses novos rex nossos que estão nascendo sem mutação por parte de pai e de mãe. Aliás, eu ainda tenho que fazer isso. Não é tarefa pouca, né? Eu tenho que... Desses que eu tô criando aqui, machos e fêmeas, fazer nascer dinos não mutados por parte de pai e de mãe. Aí, eu roubou. Pra daí sim, depois, nascer, procurar a mutação, fazer nascer dinos mutados. Melhorando assim a... Pra cá, rapaz. Ou moça. Procurar status melhorados acima de 11.8 e 402. Bom, vamos ver o que que nasceu aqui, então. Nasceu todos branquinhos. Tomara que tenha vindo bastante fino. Vamos ver esse aqui. 2, 2, 1. 11.8 e 2, 9, 6. É firme, mas é ruim. Segue tua vida. Este 2, 3, 4 também deve ser ruim. Passe, filho. Passe. Sai aí. 5, 9, né? Este tem melee e não tem vida. E é o que? Antes de rejeitar, fêmea. As fêmeas, eu tô dando o azar de nascer... Um status ruim, né? Level baixo. 2, 61. Fêmea. 11.8 e 402. Essa vai ser mantida. Beleza. Desativa o movimento livre. Fica por aí. E você? 2, 2, 1 também deve ser ruim. 100 mili. Tchau. E por último... Nossa, 219. Só um desses. Deu pra manter. É isso mesmo? Acho que é isso. Não tem que ficar aí. Então... Chega, filho. Fia. Ela pode ficar aí. Eu vou só... Dar uma olhadinha. Então, pra luta aqui. Nessa galera. Opa. Opa. Ata, 70. Então... 11.8 e 80. 5,9. 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 15 dinos. 15 ovos chocados. A gente vai manter esses três. E de todos eles, apenas duas fêmeas, né? Que é esta aqui e aquela outra lá que nasceu agora. O resto é tudo macho. Não é fácil. Então, a partir de agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar juntar os status. Zerar aqui, nessa parte deles, ó. Aqui eles já estão zerados na parte do pai. Temos que procurar zerar na parte da mãe agora. De que maneira? Cruzando essas fêmeas com esses machos. Entendeu? Porque esse macho está zerado e a fêmea está zerada. Então, os filhotes que vão nascer, eles vão nascer zerado tanto de pai quanto de mãe. E a partir dali, com as crias que saírem, a gente cria elas e faz elas se tornarem adultos e vamos atrás de muita certa. Também eu estou criando 3 dinossauros, né? Para ver como é que eles saem em bós. E agora, então, o meu serviço vai ser de tornar esses... São dois lá, dois aqui, mas aqui eles são 5 rex adultos. Aliás, 3 lá. 6 rex adultos aqui. Tentar fazer eles zerados em pontos de mutação. Agradeço a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Se for inscrito, não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Um abraço do Slipper. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.